E aí E aí Vamos de Gambito Wing Esse é um clássico, né? Gambito Wing D4 ele jogou Vamos jogar assim, atacar Não sei nadar de xadrez, mas gostei da live pra caralho Aí sim Sim, seja bem-vindo Bora jogar C3 Nossa, eu tô muito errado aqui já Tô jogando mal, na verdade, aqui, né? Não tô jogando pra atacar Vou fazer um G3 aqui Pra evitar o pulo do cavalo Tá jogando bem demais, Cricão Só precisa trabalhar um pouco o uso de tempos O uso de aberturas, posicionamento, finais Timing, confiança, leitura do jogo E noção geral do jogo Você vai virar um monstro Aí sim Por isso que eu faço live, gente Pra eu ver essas mensagens boas Positivas, assim Otimistas, né? Isso que eu quero de vocês 11 meses Já tenho mais meses do que ratinho Valeu, Flávio Obrigadão Flávio, seus 83 Tá com mais meses do que rating já Cellbit tá no chess? Monstrão, hein? Monstrão, Cellbit Agora sim O rating De blitz dele Se ele jogasse mais tempo Ia ser maior, né? Ele jogou bem ali Aquela partida comigo, né? Ele nem tava olhando pro chat, né? Tipo, ele tava jogando mesmo tudo ali, né? Aqueles lances ali Jogou super firme ali, pô É pra subir, certeza Ele deve jogar muito pouco tempo, né? E vira baixaria sempre, né? Mas você vê ele pensando em raciocínios ali, né? E até mais, com certeza Beleza, tá tomando a torre ali Gambito Halloween? Posso tentar Que isso aqui ficou a dama, cara Tá louco? Tinha também F5 ainda, né? Cadê o seu mundial? Eu tenho um mundial O cara se conectou É, jogar 1.100, pode ser Acho que por aí, né? Faz uma diferença enorme, né? 10 minutos pra 3, assim O nível, né? Pra galera que tem tipo 1.000, 1.400, por aí 1.400, 1.500 de maneira geral Faz muita diferença, né? Tem uns minutos a mais ali Pessoa Capricha muito mais, né? Nas entregadas, principalmente Relaxa, pra maiores também não tem Tô suave, né? Só que faz qualidade aqui Ameacei o Bispo também em B5, né? Tinha duplo já, né? Que eu não vi Tá bom esse Quase mate Se rocar é mate também Aqui, né? Seu famoso mate O beijo fatal Se o cara bota o rei aqui Esse é o beijo fatal, né? Que a dama gruda ali no rei mesmo Tá defendida Os russos são realmente os melhores? São sim Tipo, faz um tempo que eles não ganham Olimpíada, por exemplo A equipe russa, né? Mas de nível eles são os melhores, sim É muito da coisa da União Soviética isso, né? E até hoje fica Tipo, não só os russos Mas vários países da União Soviética, né? Tipo, Armênia, Georgia, Ucrânia, né? Enfim Só pra falar alguns aí Azerbaixão, né? Claro Eles dominam até hoje, sim Eles tem maior estrutura, né? Sai muita molecada boa ali sempre Vários temas de novela mexicana Beijo fatal Se jogar 2G8, eu troco e... Opa, e H7 Esse é o tema de coração aqui O xadrez é um esporte olímpico Né? O xadrez não faz parte das olimpíadas de verão Mas o xadrez é um esporte olímpico, por definição Esporte olímpico você tem que ter... Praticar em tantos países e tal Tem que ter tantos praticantes em tantos países diferentes, né? O xadrez só não faz parte das olimpíadas ainda, né? Matias Esse ano deveria ter Olímpiadas de xadrez? Acho que foi cancelada já esse ano de novo, né? É que nos anos pares, né? Olímpiadas de xadrez Tá, cansamos daquele gambito Vamos jogar um Budapeste Sei lá Olímpiadas de inveja Aqui não tá no de verão, né? Vamos jogar Cavalo E4 Que é um outro golpezinho Quer dizer, eu preciso saber os golpes Como é que são aqui desse variante, né? Tem que jogar 3 Esse... Tem um golpe aqui, como é que é? Vamos jogar esse primeiro Será que era cheque primeiro? Cheque É, mas não é bem assim T6, talvez, aqui? Não, não vai dar certo isso Caval C5 É, fica um joguinho bem xoxo aqui, né? É... Droga Eu tava com a grande aqui Depois de muito choro Resolveram apostar no xadrez para o meu esporte Que isso? Esse é esporte, uai Só não é um esporte físico Tem a participação física também no xadrez Essas ilas devem ser horrível, né? Deve ser horrível B4, sei lá Pôquer envolve muita sorte entre outras coisas O poker não existe sorte, né gente? A longo prazo Já falamos sobre isso, né? É um assunto interessante também Mas o... Por definição O poker é um... É um... É habilidade que predomina no poker, né? Tem estudos Que falam isso Que confirmam isso, né? Não, existe sorte Óbvio que existe no curto prazo Mas em essência Ele é um esporte de habilidade O poker A definição É essa E assim Os estudos falam isso, né? Não é opinião É, o poker tem sorte Porque tipo Qualquer jogador iniciante Pode ganhar umas mãos seguidas Do melhor do mundo Por exemplo, né? Isso só acontece no poker, né? Em nenhum outro esporte acontece isso, né? Você poder ganhar uma sequência de Que seja Jogo, sei lá Qualquer pessoa pode ganhar, né? Que sabe o mínimo das regras Mas a longo prazo isso some, né? Por isso que o poker é um jogo de habilidade, né? Tenta dar mate aqui Resumindo sorte, é Tenta dar mate aqui em cima do rei dele Você vai pegar uns Ah! Ele defendeu Ah não, não defendeu não Pera aí Eu quero sacrificar a dama aqui Ai Cacilda Não vai dar certo Vou ter que jogar isso sem graça Mancala não é jogo de sorte Quer dizer É... Não, não é jogo de sorte não, não Pô, tem estratégia e tudo, né? Eu aprendi a jogar Mancala no passado Que massa É que nem o Gamão também, né? O Gamão é um jogo De muita habilidade também, né? Por isso que as séries do Gamão são tão grandes, né? Mancala tem solução? Tem estudos, né? Tem estudos, pô Tenta aqui N Outro Tenta aqui Tenta aqui Tem estudos tem II Obrigado.